A minha primeira saudação é dirigida ao município de Faf, pela iniciativa deste encontro internacional, preocupado com os grandes valores, os grandes princípios, que no fundo respeitam à dignidade da pessoa humana. Não à pessoa humana como abstração, mas às pessoas concretas, de carne e osso. É tão importante falar-se e debater-se no domínio da ética, da ética vivida, da ética pessoal, mas da ética coletiva também. E por essa iniciativa, saúdo e felicito o município de Faf. E saúdo duplamente por ter escolhido esta ocasião, este encejo, para homenagear Maria Lúcia XXI. Porque se há personalidade que norteou a sua vida pela preocupação ética, ela foi Maria Lúcia XXI. É verdade que acumulava um conjunto excepcional de qualidades. A inteligência, o brilho, a cultura, a capacidade de doação, o sentido do serviço, a noção do Estado. E depois, uma visão indissociável da sua fé, da sua opção religiosa, que a colocava sempre num caminho de salvação com os outros e pelos outros. E foi assim. Foi assim aluna brilhante, foi assim profissional competente, foi assim fundador em Portugal de um movimento religioso, o Graal, foi assim militante por inúmeras causas cívicas no plano interno internacional, foi assim primeiro-ministro de Portugal, foi assim candidata presidencial, foi assim deputada europeia, foi assim embaixadora, foi assim militante da vida. Dela se não poderá dizer que cultivou a vidinha no sentido que Alexandre de Almeida lhe atribuía. a vida pacata, a vida acomodada, a vida abroguesada, a vida sem sentido nem causas. Foi exatamente o oposto disso. E por essa razão mobilizou, desde logo os jovens, mas mobilizou amplos setores sociais. E essa mobilização tinha muito doutrinário, porque uma fé é de alguma forma uma doutrina, mas tinha muito de vivência pessoal, de verdade, no cotidiano. Era assim Maria Dulce Pintaceu. E por isso discutir valores e princípios e causas, evocando Maria Dulce Pintaceu, é discutir aqui e hoje pessoas concretas, situadas ou em situação, nos seus dramas, nos seus anseios, nas suas alegrias, nas suas frustrações, nos seus projetos e também nos seus fracassos. E essa foi a luta de Maria Dulce Pintaceu. E é por esse caminho que temos de ir. Porque é um caminho de progresso. Porque é um caminho de futuro. Porque é um caminho, muitas vezes, de ruptura. É um caminho de verdade, é um caminho de justiça, é um caminho de libertação pessoal e coletiva. é um caminho E isso tem de ver.